Também vi, tomei, to um pouco assustado Não, a hitbox dos caras é maior A gente tá atirando, ó O Pati que tá parado, ele tá atirando bem longe dele e tá pegando Ah não, mas pra healing é muito alta essa porra Faz de novo, Castanheiro, quero ver Mãe do Driz, eu, mãe do Driz A carinha é muito boa, né A carinha, a carinha é muito boa Não, a cara que é mãe do Driz Faz assim, não, me chufa Tô louco Caralho, agora foi pesado Calma aí, querido Formação demais Deixa o Driz e Medi Cuidado o Baton Esses caras fazem isso Vamo aí, vamo aí, a gente consegue Nossa Eles tem Zarya Cara, como é que eu vou bater esse Bastion, mano? Dei muito tiro Zarya não, Symmetra, perdão Sempre confundo o nome Ah, é Bastion Tem Bastion, Torviola e Symmetra Sério, nossa, é o time mais cancer do Brasil Simetra, Torbjorn, Bastion e... Nossa Eu vou tentar É que se eu entrar, eu sinto que eu vou morrer, vai ser insta-kill Você tem que entrar pra chamar ele Eu vou entrar, foi Morri, insta-kill Tem um Bastion lá atrás, ele tá armado na... Na... Negocinho e tem uma torreta do... Castanha, Castanha Entra lá Não, segura, segura, eu vou de novo que agora eu consigo levar o Bastion Acredito Daqui a pouco é minha hora Tô aqui em cima, na direita Bom dia Ai meu Deus do céu, esse Torbjorn E aí? Alguma ideia de onde tá o teleporte? É isso Tô procurar aqui por trás Normalmente deixa eu na direita Tem filtrado aqui na direita, calma Tô procurando Pra vocês chegarem aqui é o Uto lá, mano Vão tá na direita, hein Vai tomar no cu É de sacanagem, brother Ele quase deve tá na esquerda, hein Tô passeando na direita aqui Nada Sai eles aí pra eles vão conseguir fugir da Uto Aí é o Uto Olha aí Olha essa Torre ah não, só pra tá de sacanagem Ó Hit Outro Eu destruí o Meche Retor Mano Eu não achei essa porra, não mano Não tá pela direita mesmo, não Pega esses metas de personalidade mesmo, não Foi? Achei 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 3 2 3 3 4 4 4 5 3 5 6 6 Tomei o chatuba Vou pôr um Junker aqui O macaque não tá embaçado Eu pensei que era triste Eu pensei que era você Eu corri na direção da D.V. Existe coisa mais roubada que essa torre do Junkerat É instante Tentando posicionar Olha isso Você não consegue passar por ângulo nenhum Que a porra da torre te pega Isso é muito ridículo A porra é a porra do martelão na frente Ah não dá Olha essa torre Meu Deus Não dá mano Essa torre é muito roubada Não dá não Os caras fizeram time muito câncer Não tem como Nakamura contra esse time Não tem o que fazer Nakamura? Nakamura não Hanamura Nakamura Tira o Nakamura Ah era a torre Matei o Kermichor Esse aqui foi Eita o cara Você matou Você matou Você matou O caiaque Pega Nucleo fundido Nucleo fundido Tá sozinho Ele tá sozinho Destruiu o TP Destruiu o TP Morreu Ajuda com esse metro aqui Ajuda com esse metro aqui Ela tá indo por trás Tá indo por trás Mata ali Quase morto Morreu Matei, matei, matei Eles vão correr Eles vão correr ainda Nossa eu consegui Se eu juntei o TP Na hora que ela colocou Mas vai que tava passando Na hora Boa mano Vamos junto Vamos junto Pelo meio Vamos junto Não sai correndo não Eles ecoaram Boa Eu sou muito boa De botar um Bastion ali Eu tô de útil Eu tô de útil É agora velho É agora Vamos entrar com tudo Vai Eu vou voltar lá já Eu vou voltar lá Vai Faltou 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 Só deu hit Destruiu o Mecha Tem que o da Idris Ir com essa puta Isso Vai embora mesmo Ah filha da puta Da torre Boa 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 Ah a torre me pegou Cuidado A torre A torre não é muito Tracer mano Não dá Se eu sou o primeiro A entrar Ela não sai do meu pé Eu tô aqui dentro Ninguém tá me vendo Eu tô só esperando vocês Relaxa tem 4 minutos Ah precisava de ajuda Vamos fazer assim Entra todo mundo Quando eu tiver de ult E mato Quanto quem conseguir Morre lá dentro do ponto Não sai do ponto não E aí eu vou e curo E rezo todo mundo Depois Eu tenho a ult Eu consigo Ai 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 Eu tô quase com o ult Vamos juntar Vamos juntar o ult Eu tô com o ult da Tracy 94% Eu vou subir naquele Naquele spotzinho lá Pra jogar o pneuzinho Do Junker lá de cima Cadê o Bastião Alguém achou o Bastião Alguém achou o Bastião O Bastião tá em cima Na direita Ele e o Soldier Eu tô de ult Eu tô de ult Pula Não tá colado o Bastião Pera aí Segura Tem 4 aqui Pera não Vai ainda não Espera pra matar o Bastião Ele tá na direita Bem no cantinho Tá Vai vai Rodrigo você consegue Tancar um pouco o Bastião Morre no ponto Morre no ponto É que ele tá com o sol É pra ir Quando for pra ir Falar que eu dou ult Eu tô com ult também Joguei a bomba nele Bastião já era Pode ir Vai 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 Ele o toa Ele o toa Ele o toa Ele o toa Eu matei 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 Pula pula Então vamos Então vamos Vai voltar Ah eu sei de eu voltar errado Vai vai no Junkerad É no Isso aí Droga Núcleo fudido Torre inimiga De ontem Ah pegou Bastião já voltou A torre tá Como jogar contra um time assim mano Ah era Bastião Boa 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 Não tem vai Estou dando dano Eles estão com a chatuba ainda hein Só pra vocês saberem Torre inimiga Amistada Tá quase morto mano Já era a torre Não acredito Ah solto a batida Não acredito Ah olha o soldado do Tado Lá em cima Soldado Tautado Boa 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 Ah morri Caralho Boa baixa Vai de perto Você morreu Ah mano Matei Vamos 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 Essa torre é muito roubada mano Torre inimiga De ontem pro exame Olha essa torre Olha essa torre mano A Tiffy sabe o que eu tô sentindo lá Mano eu passo em qualquer pico Que ele trisque em mim Ele pega instantaneamente É ridículo Ao baixo ele caiu atrás hein Onde que tá a torre que eu não vi Tá lá atrás mano Ah eu morrei Vou ver a torre Nossa Vai ter que juntar essas ult aí velho Vai matar ele ou a torre Ah eu tomei uma soca Meu Deus Vai lá Drizze Vai lá Drizze Eka já foi Aqui Drizze Tá chorando Tô diote Ele tá lá no cantinho da direita Lá no fundo Vai Drizze Continuando o dano Já era a torre Continuando o dano Continuando o dano Eu vou matar ele Batei Batei Bola É velho Pula no ponto galera Eu tô de ult Pula no ponto Pule morre no ponto Tamo aí tu ó Pula no blue Cai no ponto Ela vai atar Ela vai atar Ela vai atar No ponto Ela vai atar No ponto No ponto galera No ponto No ponto No ponto No ponto Boa 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 Levamos Levamos A Heart morreu Vai 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 Só leva os dois magrinhos aí já era Levei Levei Ae Pisa no ponto Pisa no ponto Pisa no ponto Pisa no ponto Seguramos Ae pegamos Chupa filha da puta Caralho Caralho mano Nossa meu coração Segunda vez Segunda vez Os caras perdem Com essa cor Olha aí Câncer do caralho Eu nem sei Qual foi a minha jogada Mano Tem pré O Kaioken Cara Nossa Pior que é difícil Pra caralho Dessa porra Pior que treme Mesmo Treme Olha o hack Caraca mano Joguei mal a partida inteira Chegou no finalzinho Agora puta que pariu A última jogada foi linda Joguei mal a partida inteira Chegou no finalzinho Joguei mal mesmo É o finalzinho Que deu pra dar uma salvada Não Meu finalzinho Só o voo Porque nossa Vou te falar A partida foi desesperadora Pra mim Mano O Bjorne Me tira do sério